A primeira vez na história que o termo discos voadores foi utilizado aconteceu na edição de 25 de junho de 1947 do jornal Leste do Oregon, nos Estados Unidos. O piloto civil Kenneth Arnold relatou que tinha observado nove objetos voadores em forma de crescente no estado de Washington. A partir de então, a partir daquele momento exato, o termo flying saucer, ou discos voadores, se espalhou por todo o globo. Hoje, os relatos ocorrem em várias partes do mundo. No Piauí, se tornaram populares a partir dos anos 1970 em plena ditadura militar. Os curiosos afirmam que suas aparições geralmente ocorrem com mais intensidade, em períodos de crise econômica, social e política. Na Argentina, os governos militares noticiavam intramuros que determinados elementos desaparecidos pela repressão haviam sido sequestrados por discos voadores, ou seja, abduzidos. Cumpre ressaltar que esses desaparecidos, na época da repressão política na Argentina, eram, em sua grande maioria, empresários. E como eram dados como desaparecidos, o governo poderia ficar com os bens, poderia apropriar-se dos bens de todo o patrimônio daquelas pessoas. Eles não estavam mortos. Caso tivessem, seria a herança familiar. Como eles eram desaparecidos, os bens ficavam para o governo. Nesse caso, eram tidos como abduzidos por discos voadores. E o pior, a situação da repressão era tão forte e, de tal maneira, tinha uma influência tão grande sobre a população, que essa crença ficou, firmou-se no imaginário coletivo do povo argentino naqueles anos terríveis, 1970 e 1980. Nos anos 90, os relatos voltaram com força total. O jornal Meio Norte noticiou ocorrência de luzes misteriosas sobre o açude do Biserro, em José de Freitas, na região norte, aqui na região da Grande Teresina. Antes que você faça qualquer conclusão precipitada sobre o vídeo, sobre o tema do vídeo, cumpre ressaltar que o estado do Piauí é notório em divagações ufológicas. Para que se tenha ideia, nos anos 70, o governo do Piauí trouxe aqui o renomado pesquisador Erich von Däniken, da Suíça. Ele define, em sua tese, que as sete cidades de pedra e sete cidades de Piracuruca, Piripiri, teriam sido uma povoação alienígena, teriam sido, portanto, uma cidade criada pelos alienígenas em sua passagem pela Terra. Ele defende, inclusive, a sua principal teoria é que os deuses da nossa cultura, de uma maneira geral, eram astronautas responsáveis pela criação da própria vida na Terra. Existem vários autores que acompanham, vários pesquisadores que acompanham a tese do von Däniken, que é repudiada, é claro, pela ciência formal, mas muito aceita no âmbito da informalidade analítica, da observação e da pesquisa dos fenômenos e do absurdo. Em autos, no Piauí, faz tempo que se fala sobre aparições. Em 96, dois jovens alegam ter visto uma estranha luz na estrada da localidade Ed Virges, no lugar 3, Canaúbas. Um agricultor afirma que foi perseguido por um objeto estranho, de formato cilíndrico e luzes brilhantes. A dona de casa, Maria José, afirmou que saiu de madrugada para o terreiro e deparou com uma luz azulada em forma oval. Todos os relatos podem ser conferidos aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. O mais recente deles fala sobre aparições de objetos luminosos não identificados nas localidades Serra do Cedro, Serra Negra e também na localidade Alicrim. Conversando com um cidadão conhecido como Pelé, ele nos contou que as luzes misteriosas perseguiram a mulher do comerciante Maninho. Ela contou aos familiares e vizinhos que o OVNI sobrevoava um pouco acima da Copa das Árvores. A gente a perseguiu, ela estando de bicicleta, mais de 2 quilômetros. A mulher não soube definir a cor das luzes porque estava com muito medo e não se virou, mas ela contou que eram muito intensas porque a mata ficou bastante iluminada. A localidade Serra Negra fica a apenas 12 quilômetros do centro de altos, numa região de montanhas e muita vegetação. É também bastante habitada. Bom, diante desses relatos, diante desse vídeo, daquilo que nós conversamos aqui no vídeo, eu gostaria de saber a sua opinião. Você já viu alguma luz misteriosa? Você já teve a oportunidade de se deparar com algum objeto voador não identificado? Pois bem, ases da Força Aérea Brasileira dizem que sim. Inclusive, existe um dia no Brasil que é conhecido como o dia ou a noite das luzes misteriosas. Mas esse vai ser tema para um outro vídeo que eu espero contar com a sua audiência, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários se você já viu, se você acredita, se você não acredita, se já conversou com alguém que viu um disco voador, um objeto voador não identificado, OVNI. É também chamado de UFO, na versão em inglês. Tony Rodrigues, Além da Notícia.